Olá meus bons, você já se perguntou qual era o maior navio veleiro de combate na época dos piratas? Então meus bons, ativa aí o seu sininho que eu vou te mostrar agora hein! Olá meus bons, o maior navio veleiro de guerra! Na época dos piratas, era o navio que se chamava Nossa Senhora da Santíssima Trindade, sério mesmo! Era um navio de primeira linha da Armada Espanhola, conhecido como Armada Invencível. Esse navio, pra você ter ideia da dimensão desse navio gigante, ele tinha no mínimo uma classe de 120 canhões. Ele poderia chegar a 140 canhões, se colocasse no deck superior dele, mais uma fileira de canhões dos dois lados. Ou seja, imagina, uma fortaleza flutuante de 140 canhões, 4 mil toneladas! Não, você não tá entendendo errado. Uma tonelada é mil quilos, é 4 milhões de quilos que o navio tinha! Imagina! A largura desse navio chegava a 16.2 metros. O comprimento dele era de 61.3 metros. Sabe qual tipo de navio que tem essa dimensão hoje em dia? É um porta-aviões, cara! É isso mesmo! O navio maior na época dos piratas, ele tinha o porte de um porta-aviões. Só que ele era um veleiro gigantesco de guerra, certo? Para mover um navio desse, precisava de, no mínimo, 960 homens. Cara, quase mil homens, no mínimo, para poder mover o tamanho desse navio. Essa fortaleza gigantesca. Esse navio era tão poderoso que vários países, como Inglaterra, França, na época das grandes navegações, Eles não queriam afundar esse navio. Eles queriam capturar esse navio. Porque ele, junto com a HMS Victory e o navio francês Bretagne, que se chama Bretagne, tá? Eram os outros dois navios aí que faziam um pouco frente a ele, no questão de tamanho. Mas ele era muito maior que esses dois navios, que eram gigantescos. A nação que possuísse esses três navios de guerra gigantescos, com certeza dominaria todo o oceano na época, certo? Porque no mar era onde tinha maior quantidade de tráfego de pessoas e tráfego de carga de coisas valiosas, né? Então, quem dominasse o mar, dominava o mundo. Então, esse navio, que era o Nossa Senhora de la Santísima Trindade, é assim que os espanhóis falavam, tá? O nome desse navio gigante, era considerado uma máquina de guerra invencível. Por quê? Como você vai chegar perto de um navio que tem mais de 140 canhões apontado para todos os lados, certo? Mais de mil homens trabalhando e vigiando o navio, certo? E logicamente, que as velas do navio eram gigantescas para poder acompanhar o tamanho dele. Então, pode ser que a velocidade de arrancada dele não seja rápida, mas a velocidade máxima dele, com certeza, era gigantesca. Era muito rápida. Se todas as velas estivessem cheias, imagina, uma fortaleza dessa indo rápido na direção do seu navio. Meu amigo, dizem, na época que há relatos de cartas marítimas, né? Que eram as cartas que os capitães pirata faziam para registrar aí todos os dias de navegação. Algumas cartas marítimas diziam que quando esse navio entrava em combate, o outro navio era completamente destruído, certo? De todos os navios inimigos, de piratas, de bucaneiros e de corsários, evitavam chegar na distância de abarroamento desse navio. Abarroamento é quando o navio chega de lado, completamente de lado, até o outro navio e consegue mirar todos os canhões da lateral nele. Chama-se abarroamento, tá? Quando esse navio tinha uma chance de abarroar outro navio, a tripulação inimiga não tinha chance de se defender, porque era muito tiro de canhão. E outra coisa, os canhões do Nossa Senhora da Santíssima Trindade eram canhões de fortaleza. Não eram chip canons comuns de outros navios pequenos. Os canhões de fortaleza são canhões gigantescos, tá? Eles atravessam as outras embarcações e vários tipos de madeira, certo? Então, um tiro dele valia por dois, além da quantidade de canhões e do tamanho e do porte. Imagina, outra coisa, com certeza um casco desse navio era totalmente reforçado e duplicado, certo? Por ele ser um navio lento, ele, com certeza, era um navio que recebia muitos tiros em volta. Os outros navios ficavam dando a volta nele e ficavam atirando, né? Para não pegar o abarroamento dele, certo? Então, ele precisava de resistir muito a tiros aí. Com certeza, ele devia ter duas ou três camadas de casco, certo? O que o tornava mais lento, mas muito mais resistente, apesar do tamanho dele, né? Gigantesco. Esse navio, ele chegou aí a ser afundado pela Grã-Bretanha, que conseguiu aí capturar esse navio em uma das guerras contra a Espanha. Capturou o navio, mas devido aos danos que o navio sofreu na mão dos britânicos, o navio aí acabou afundando e morreu todos os tripulantes desse navio, tá? Mais de mil homens aí morreram. Esse navio foi afundado, tá? Ele não existe mais. O único navio gigantesco da época de ouro da pirataria, que ainda está ativo e ainda está inteiro, é o HMS Victory. Se você quer que eu faça um vídeo sobre o HMS Victory, comenta aí embaixo, tá? Compartilha esse vídeo para que a gente chegue a 100 likes. Quando o vídeo chegar a 100 likes, eu vou trazer um vídeo do HMS Victory, tá? Que é o maior navio veleiro de combate da atualidade, que ainda está vivo, tá? Não foi afundado. Então, meus bons, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo.